Opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Arque Abyss E gente, olha que doideira mano, em cima da minha base tem o Ken Kaju, mano, Legend aqui Ô torretinha, por que você não funciona, por que você não mata esse bicho pra mim, velho? Gente, minhas torretinhas pôde, elas estão, vem com defeito de fábrica, eu tenho que pegar o dinheiro de volta Puta vida, ó, vamos pegar aqui, quem, quem, quem? O bandeirante, gente, bora salvar nossa base com o bandeirante aqui, ó, ó, sai da minha base, seu baitola Toma aí, ó, nossa, velho, enchi minha base de bandeira, é disso que eu tô falando Mano, o bandeirante, ele é muito legal, né, gente, é muito divertido ele, velho, eu adoro esse carinha Bandeira pra todo lado, elas grudam no shield, não grudam no shield, a gruda no shield, que dó É, mas é o seguinte, o bandeirante é insano, cara, o fogo atravessa, não atravessa, que dó Enfim, hoje é o dia da gente testar aquele belo barionics insano que a gente falou que ia testar, tá E hoje eu já quero ir atrás de alguma criatura especial da classe old, tá Eu não sei que criatura, gente, se a gente encontrar por aí, a gente doma beleza e tudo mais É, a gente pode pesquisar também aqui, ó, no nosso scan, aqui por old, né, gente, ó Old, aqui, ó, old, muito bom, pior que aparece gold junto, né, ó, old toad Não, aqui é gold, né, gold, 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 mano, old não tem nada, só tem old alossauro, velho Como é que eu pesquiso por old, né, gold, 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 só tem old, eu pesquiso old e só vem gold Agora deu boa É, gente, a vida não é fácil, não A vida não é fácil, ó, vamos ver, aqui, ó É porque vai aparecer lá na frente, né, old Sacanagem, aqui, ó, basilisk, old, raptor, old, chupa cabra Olha lá, tá um monte, ó, bigfoot, old, aqui, ó, tem um monte de old, ó, só que aparece na frente, né Ó, espino, beleza Vamos descendo aqui, é difícil, acho que a gente não vai achar A gente não vai achar nem a pau, cara, nem a pau É, achar um bicho especial, bigdermyfe Ó, pior que aparece assim na frente, né, dos especiais, o nome, a classe, né Ó, vamos ver aqui, ó Old, 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 gold Desce Puts, vida, não tem nada, cara, que estranho, né Tá, a gente veio por aí, deve tá bugado, gente, deve aparecer aí pelo mapa, né Então, vamos sair pra testar o nosso lindo e perfeito Baryonyx, old, cara Mano, esse maluco aqui vocês pediram pra gente domar ele E eu domei, né Domei porque é o que vocês, eu faço tudo que vocês querem O bicho dá um pulinho mó legal, ó lá, o pulinho, ó Ó o pulinho, ó o pulinho Cara, muito divertido, muito legal mesmo, né Beleza, só que é o seguinte, parece que tá ficando noite, se não me engano é dia Se tiver ficando noite eu vou ter que esperar ficar dia Poxa vida Ó, vamos seguir aqui com o nosso teste Mordida 572 mil, muito bom, tá 572 mil é um dano legal Botão direito, botão direito não faz nada Então até agora ele só tem mordida O R não faz nada O Q não faz nada O X nada, o C Opa, o X aqui, ele atirou umas bolotas, mano Cada bolota dá 1864 mil Caraca, ah ficou, foi dia, velho Ó lá, boa É, o bicho foi embora Aí vai voltar, né Toma Uma dessas acerta Boa Mano Curti Curti, ele é forte Eu quero ver o dano que ele consegue causar máximo Ali na frente eu vi alguma coisa Tipo a cabra mif 5 milhões de vida Bora ver se ele dá mais 5 milhões Bora ver, ó Eu acho que dá Toma Nossa Dá facinho, gente Acho que ele dá facinho mais que 5 milhões de dano Ó, vamos continuar O pior é que ele não tem nenhum outro ataque É só esse mesmo Mas o bom É que não tem coldom Olha isso Cara Ataque sem coldom me chama muita atenção O que é isso, velho? É um abis, cara Mano, bati no abis aqui sem querer, velho Pior que ele ficou preso ali, ó Ele ficou preso, gente Perfeito Olha lá, quanto de vida ele saiu Quase nada, né Ele ficou preso, ó Caraca Olha isso Olha isso Olha isso Não tem coldom Olha a vida que a gente tá tirando do abis lá Tá descendo, gente Ó, tirou um bilhão de vida já Foi rapidinho até eu tirar um bilhão E o bicho não tá se mexendo, né E é fácil Tá Bora seguir em frente Bora Bora seguir aqui com o farm Porque eu quero É... Testar ele pra valer, mano Sem zoeira Eu quero algum bicho que realmente a gente consiga ter noção Ó, vamos pegar aqui E já dar a poção pra ele, gente Aqui, poção Dá essa outra poção Boa E ó Eu botei puxada, eu botei Gente, não esquece o joguinho aí Pra ajudar o mano vagante, beleza Esqueci de dar a poção de velocidade E se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso, cara Ó Parasauro Toma Já era Vacilo Vacilo Ó o bicho lá em cima Pena que esse bicho ali não dá pra... Cara, como ele é rapidinho, ó Ui Opa Aqui, ó Boa free Legal, legal Esse aqui, ó Toma Vai sendo derrotado, gente Ó um dragon aí, ó Dragon epic Dragon epic que é insta Nossa, foi na cara dele, hein Meu Deus Ó Ficou travado Vem, vacilo Mordida Nossa, já acertei a mo... Opa, ali tem um bicho legal, hein Beleza Tem um bicho legal aqui, ó Boa Hum É um epic, tá certo O que é isso aqui? É o Myth Vai de base Vai de base E ali temos um old Com 34 milhões É esse dali que a gente tem que testar, cara É nesse daqui, ó Ó, old, né Cara, isso aqui é o quê? Eita Dá menos de 15 milhões Ah, vamos ver Corre, 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 corre Mano, ele foge Ele foge bem, cara Ele é muito bom Tá Ó O bichinho lá tomou mais ou menos 14 milhões de dano, né Ó, bora ver o Dodorrex aqui, ó Ah, não consegui acertar nele ainda Acertei sim, cara Ó lá Nossa, ali Olha a vida dele Ó lá Ó lá Vai Ah, não tá acertando Agora tá Ah, gente É forte Olha isso Cara, o macaco Entrou na frente, véi Aí eu não consigo ver o dano, véi Eu quero ver Ah Mano, ele é forte, gente Ele bate mais ou menos 14 milhões, tá Ele bate mais ou menos 14 milhões aí por hit Eu já percebi isso, ó Aqui tem um bicho de 9 milhões, ó Beleza, ó Toma Ó Já era Cara, é insta, gente É insta demais, mano Ele é muito forte Ou seja, gente O bicho é poderoso, mano O bicho é poderoso, véi Curti ele Eu já derrotei um boss com ele Então ele upou bastante aqui Com certeza Beleza Muito bom Ó, vamos tentar derrotar esse outro macaco Será que esse macaco conta aqui? Toma Nossa Cara Macaco toma muito dano, gente Mano, e o nosso mamáquinho Old tá vivo, tá, gente Ele é muito forte, cara Ele é muito forte O que é isso aqui? É um abismo Não Corre Corre, 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 corre Mano, o bom é isso, véi Ele corre muito, gente Isso é muito legal, véi Corre, amiguinho Sobreviva Aê É disso que eu tô falando, mano É disso que eu tô falando O bicho sobrevive E ó Opa Não sei Aqui, ó Ah, é verdade Dentro d'água O Barionic tem outro ataque Ó lá, ó Ah Ele tem outro ataque mais dentro d'água Mas é só um ataque comum, né É só uma rabada Tá Esquece Não é nada de Nada de tão especial, né, gente Nada de tão especial Então Vamos seguir com o farm Segue com o farm aí, velho Segue com o farm Vamos upar ele E vamos partir pro humano deserto, gente Vamos upar ele aqui, ó Ele já tá praticamente em nível máximo, tá Não precisamos nem se preocupar Vou upar aqui Primeiramente a vida dele Quero deixar ele bom de vida, tá Vamos deixar ele aí bem bom de vida Legaz Lesgaz Boa E o restante tudo Obviamente, gente, hein Puro dano Cara, não quero nem saber Puro dano Com certeza, né Ah, velho Vai dizer que vocês não querem isso aqui, ó Puro dano Top Ah, agora tá ficando noite Opa, o que é isso aqui War Elefante Mif Um elefante, velho Do nada um elefante, né, gente Nada da ver, mano Que doideiro É, tá ficando noite agora pra valer, né, gente Vou ter que esperar ficar dia aqui Puts, a vida Eu não acredito, mano Acho que fica dia rápido, gente Vamos seguir aqui Qualquer coisa eu dou um gama Vamos seguir O que é isso, cara Oxi Que negócio doido Eu pensei que era um bicho, velho Beleza Ó Cara, infelizmente não encontrei ninguém Ainda o deserto tá deserto Beleza Ah, vamos pra cá Nós estamos dando aí mais ou menos o que Ó, aqui, ó Pronto, ó Vamos ver, ó Quanto de dano nós dá por cada bolinha Dois milhões por bolinha Puta vida, tá muito forte Ó, mamacão aqui, ó Isso daí toma muito dano, né Sete milhões Puta vida Ah, opa Mif Ah, que droga Eu achei que era tabu Aí é insta, né Aí é insta Eu quero um tabu Ou old, gente Tem que ser tabu ou old aqui Senão não tem graça, cara Pelo menos um tabu Pra falar real Aí, ó Bora ver aqui, ó Tem nada aqui Nada aqui Nada aqui Ó, um spinão aqui, ó Mas é É Original Nossa, o original não durou nada Ganhamos perfect soul Ficou noite, gente, ó Vamos acabar com esses bichos vacilos aqui Que vai me atrapalhar E deixa eu dar um Gameira Vamos dar um gameira O bicho brilha, né, gente O bicho brilha Vamos dar um gama aqui, ó Gama É Gama o que? 4? É um gama 4 já Já é perfeito, né Ah, top Gamazeira Ó, tem um boss ali Tem um boss ali, gente Ó, vamos no boss Pra upar Bora Ó, vamos escorrendo pra cá Que isso, velho Ô, velho Fofo O lover Tá de sacanagem, mano Imagina se fosse um bicho Não domado, né Que isso, cara Ô, Onyx Sai daqui, pô Pô, sai daqui, velho Ela vai me matar, Baryonyx Acorda Obrigado Aê Boa Beleza, vamos seguir pra cá Eu nem sei mais onde é que tá o boss Ah, tá pra trás Ah, tá aqui, ó Ó, já era Nossa Olha esse ataque à noite, mano Que da hora Nossa, ele recebeu tudo, hein Foi bom isso aqui, ó Sai daqui, capo Não vai me pegar, não, hein Nossa Cara, ele é Mano, adorei O Baryonyx é muito legal O ataque dele é muito bom, cara É muito bonito à noite, cara Ainda bem que a gente Não esperou ficar dia Olha isso Ui Boa Aí, ó Luz Nossa, cara Parece um Rasengan, cara Sem zoeira Ó lá, ó Nossa senhora, velho Caraca, eu vou botar o nome dele De Naruto, gente Na moral Ó, isso aqui é o quê? Mith Ah, putz a vida Mano, só tem bicho fraco Olha aqui, ó Original do ato 29 milhões Bora ver se aguenta Toma Eita, escapou Toma Eita Nossa Nem acertou direito Esse dali é Mith também Então é fraco Cara Muito bom Olha isso Ah Vai zoando, gente O bicho é forte, cara Pô, mano Aí, ó Opa Old Old Opa Ele me travou É o Bandeirante, gente É o Bandeirante, gente Boa Já era Já era Já era Caraca Insano 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 Olha só Temos um Rex aqui, ó Original de Fire 22 milhões de vida Toma Dá mais de 22 milhões Dá mais de 22 milhões, cara Ele é forte demais Isso ali é uma Original de Lightning Ah, isso ali é Insta, né Olha lá Se pegar já era, mano Ah Pô, tinha vida Não tem nem graça, cara E a gente nem põe ele o máximo, né Ainda falta 13 pontinhos aqui, ó Agora tá máximo Boa Nível máximo do nosso Baryonyx Gente Destruidor Aqui Da classe Old Nesse mod Abyss, mano Bora ver Qual vai ser o dano dele Juro que eu pensei que era um Megalodonte roxo ali atrás Mas não é, não É só um cristal Ó Vamos ver pra cá Nadando aqui Até a gente encontrar uma saída desse troço Ih, putz, ó Vida Deu bom, hein Deu bom, hein Ó Que pior que dá Dá pra gente subir aqui Vai, Baryonyx Vai Confio Eu confio que você sobe Eu confio que você sobe, velho Vai Mano, eu confio que ele sobe, gente Ó, boa Subiu Subiu um degrau Subiu Vai Vai, Baryonyx Eu confio Eu confio Gente, não vai subir Eu não confio Cara, não sobe Não sobe Não sobe Vai, vai, vai Vai, Baryonyx Vai Não sobe, gente Ah, que ódio Pô, velho Vai ter que arrudear de novo, cara Sua culpa, Baryonyx Pô Não, culpa do mapa, né Por que que cria um lugar desse, né Que a pessoa cai e não tem saída Putz, a vida, mano Ô Sacanagem, cara Aqui, ó Dá pra sair aqui Legal Perfeito, ó Simbora Open old aqui, ó É o original, mano Oxi Que old o quê Vacilo, ó Tem um tabu Abyss Misericórdia Deixa desmaiado mesmo Beleza Que é isso aqui? É um myth? Não aguenta nada, mano Aí Ele não pode bater na gente Porque esse bicho é bugado, velho Esse bicho aí é bugadão, hein Esse daí é o famoso bugadão, velho Bate que bate, velho É o bate em um, mas sai um milhão Ó lá, old Uau, gente Baryonyx versus Dodorrex, cara Toma, Dodorrex Já era, velho Ele me mata na montaria É um corno Puxa vida, velho Eu odeio esse negócio de matar na montaria É triste Mas a gente colocou o puxador, né Ela tá de boa Colocamos o puxador Tá safe Mas vamos aproveitar que a gente tá em casa A gente já testou o Baryonyx aí pra valer, né Vamos tentar achar alguma criatura da classe topzera, gente Bora Será que a gente encontra? É... Bora Bora ver Baryonyx, você é insano Insano até demais, tá Eu vou com quem, gente? Eu vou com o nosso... É... Roster, né, gente? Que é o galo Vamos com o nosso galinho, velho Galinho de briga, gente Vamos com ele procurar alguma coisa Que ele é rápido pra caramba, gente É isso E óbvio, tirar o Gama, né? Gama Tira o Gama aí Já... Ih, mano Tem um boss aqui Parabéns Vai ter um boss tabu Perto da minha base Puta vida, mano Nossa Nada a ver Enfim Vamos procurar aqui, gente Se a gente encontrar Beleza, né? Ai, gente Meu Deus Eu tô cansado de rodar o mapa, cara Não tem nada, mano Não tem nada, old, gente Nada, cara Já rodei o mapa várias vezes Ó, aqui é um... Esse aqui é o gold, né? Ah, mano Meu céu Sinceramente Ih, tem um scout ali Vamos tomar cuidado com o scout Que o scout dá muito topo Ah... Caraca Aqui é a base do Mano Vitor, gente Olha lá Beleza Um passa direto Top Ó, escutei um barulho de asa aqui, velho Aquele Banshee, né? Ó Olha lá O Banshee aí O Banshee tem, né? Sacanagem, cara 170 Ah... Gente, eu não aguento mais, cara Como é que não tem nada old no mapa, velho? Pô, sacanagem, cara Olha isso Vamos seguir aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó A old é o nível Olha o nível Nem criatura normal eu tô encontrando, gente Nem criatura normal, cara É sacanagem isso, ó Não tem nada, nada, nada Ó, vamos embora pra cá A gente tem que encontrar alguma... Opa, é old isso aqui? É old, mas o nível é ruim É old, mas o nível é ruim Aí não dá certo, gente Tá, vamos pra cá Não tem nada ali Nada ali Boa Mas enfim, gente O que a gente procura aqui Não esquece de deixar o like aí Pro mano vagantoso Ó um bicho aí, velho Beta ômega De novo, velho Grande beta ômega Deixando os bichinhos aí Abandonando Ó, vamos embora pra cá Ai, 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 ai O que é que tem aqui? Nada Ó, tem um bicho ali, ó Magatéria Opa É old? É old, que raiva Que raiva, mano Que droga Tá, vou tentar olhar de novo, gente Vamos tentar olhar de novo aqui Ó, ah, beleza Old Old, ó Agora apareceu aqui uns old, ó Old basilisco Tá, old, old Word, old Que é old basilisco Old bigfoot Kodo Ó, agora apareceu algumas coisas aqui, gente Old, ó Ó, tem gold também, né Aqui pra baixo Mas aqui, ó Daqui é old, ó Toddy, dragon Rex, mantícora Fenrir, dragon Aquilo E esse tal de code Mano, eu vou atrás desse kodo Kodo aqui, ó Kodo Esse kodo aqui é diferente o nome 300 Ele tá no 8136, cara 8136, beleza 8136 8136 8136 8136 8136 É pra cá Pra cá Passei, né Tá aqui Ué É tu Não é possível, mano Mata esse bicho aqui Boa É 8136, né Não, aqui é 8238 Mais pra trás Não, mais pra frente 37 Caraca, o bicho aqui, véi Eca Que é isso Mano O kodo Credo Olha esse bicho, gente Que bicho bizarro, mano Parece uma linha inígena Ó, vamos pousar Mano, ele tá na área perfeita, véi Pousa aqui, ó E é isso, ó Ó lá, ó lá, ó lá Ó isso Ó isso Gente, ele tá no local mais perfeito do jogo Pra domar Já era Onde Kodo, gente Cara, qual é que é desse bicho, mano Será que vai ser forte? Eu não sei, cara A aparência dele Não é dessas coisas, não Ó, vamos lá Ó Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Aí, ó, boa Beleza, galinha Vem cá Tá, sabe que tem uns escorpião vacila aí Que vai me atrapalhar, né Mas esses aí eu dou Eu dou um jeito, gente Eu dou um jeito, ó Como? Assim, ó Toma Sai daqui Vacila, não vem não, vem Não vem não, filho Não vem não Ó, mantis é Mantis é bizarro Mantis eu vou capotar ela logo Mantis é chata pra caramba E ali tem um abisso Puta vida Ó, temos que ser rápido aqui Senão a gente vai sofrer Tá Eu tenho um negocinho old aqui sobrando ainda Beleza E vamos dar aqui também pra ele A coçãozinha de alimentação Aí, ó Topzera Boa É disso que eu tô falando Cara, o bicho só levantou Olha a cara dele, gente Que bicho bizarro, cara Mano, a gente olha ele melhor lá na base, cara Ó A gente vai ter que matar essa bichinha ali, né Ó, o Kodo Elemental Shorster Vamos pegar ele aqui E vamos matar essa mancha que a gente derrubou aqui Que não pode deixar a criatura derrubada no mapa, não Boa Aê Aí sim, hein Ó, morre você também Você não vai escapar E boa Vamos partir pra base, gente Que eu quero olhar direito nesse bicho Ó, a gente tá perto da base, né Pra lá É pra lá, né Nossa, não tá tão perto não, gente Tá longe até Ô, louco Olha aqui, ó Olha, ó Tudo tabu Agora aparecem uns tabuzinhos aí, né Quando a gente tava farmando com o Barion Isso não apareceu Sacanagem Ó, ó Ó o Fenrir aí Ó o Boladão Original aí, ó Vou te ouvir Enfim Vamos pousar aqui Pousa aí, meu querido galinho Mano, ele é muito bom, né Ele é bom pra caramba Ok E vamos jogar esse bichão pra fora aqui, ó Codo Old Cara Olha isso Precisa de cela? Não precisa de cela, velho Ele não precisa de cela Codo Old Que bicho bizarro, cara Nem dá pra ver ele na câmera Sacanagem, né Olha aí Que doideira, mano Mas, gente Vamos deixar pra testar esse bicho No próximo episódio Então, se vocês querem ver o Codo Não se esquece de assistir o próximo episódio aí Do Mano Vagantoso Deixa o seu joinha aí Pra que o YouTube entenda que você curte os vídeos E que te notifique cada vez mais Se você é inscrito e não ativa a notificação Ativa a notificação E se não é inscrito Se inscreve e ativa a notificação E deixa o seu joinha E valeu, falou E fui, maninhos